O que? 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 A gente tá aqui, a gente tá aqui, livre pra poder sorrir O quê? Livre pra poder sorrir, livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Agora eu quero saber se vocês sabem porquê, livre? Porque o amor é assim, é a parte deles, sua casa o amor É assim, é a parte deles, nunca acabou o amor É assim, é a parte deles, sua casa o amor É assim, é a parte deles, sua casa o amor Não vai acabar Porque as nossas vidas, as nossas sonhas, tem o mesmo valor Nossas vidas, nossos sonhos, tem o mesmo valor Eu vou pra você, não que você for Eu subi que a sua água na parede da casa de Deus Não há mais ninguém como você e eu Aplausos